A plataforma gov.br oferece mais de 4 mil serviços digitais ao cidadão, entre eles a assinatura digital de documentos. O Luan é empresário em Brasília e conta que no seu dia a dia sempre teve que lidar com muitos documentos. Mas este ano, graças a um conselho do contador, ele fez a assinatura eletrônica no aplicativo do governo federal gov.br, o que o ajudou a diminuir a burocracia e a economizar tempo. Essa acessibilidade para diversas pessoas, a qualquer momento, em qualquer lugar, o sistema está cobrando da gente cada vez mais, principalmente dentro do empreendedorismo, cobrando isso para que seja um ato diário da nossa vida. Desde 2021, o governo federal permite aos brasileiros a assinatura de documentos em meio digital a partir da página gov.br. Este ano, o serviço foi ampliado e pode ser acessado pelo celular no aplicativo. Só em agosto foram realizados mais de 2 milhões de assinaturas eletrônicas. O documento com assinatura digital tem a mesma validade de um com assinatura física e é regulamentado por decreto. Para assinar digitalmente no gov.br, é preciso ter a conta prata ou ouro na plataforma. Entre os documentos que podem ser validados estão contratos de prestação de serviço, de compra e venda, seguro de vida e declarações de imposto de renda. A plataforma gov.br disponibiliza ainda mais de 4 mil serviços públicos digitais para o cidadão. Segundo o governo, a economia estimada com a digitalização é de 4,6 bilhões de reais anuais. Evita a manipulação de papéis, a própria celeridade e eficiência dos processos por estar transcorrendo no meio eletrônico e também a eficiência dos servidores públicos que deixam de ter que, digamos, gastar tempo com autenticação de documentos, já que eles foram autenticados por meio digital. Tchau, tchau.